salve galerinha voltando aí com o detonado cyprofilter 3 versão do ps1 espero que vocês tenham gostado tá estejam gostando detonado aí né muito bacana o jogo recomendo demais estou jogando a versão espanhol beleza então já deixa aquele like aí se não é inscrito no canal se inscreva e ative as notificações vamos junto lembrando a vocês todos os detonados dos jogos aqui no canal estão na playlist do canal do mesmo beleza vamos lá e aqui ele aqui lhe pão e não te preocupes encontrar e é o hp já iniciou baixo na que maneira em delícia opa a pessoa quer que a bagunça vi meteu red shot né o cara ta de colher de monte de bala acabou a bala na hora errada acabou a bala na hora errada 12, pouca distancia ai é osso é munição aqui precisamos de munição rápida fica complicado essas fases fica mais complicado ainda quando estamos com hp baixo ponto de encontro, é a checkpoint escondido outon, os dados do satélite que satélite, dejadnos em paz resposta equivocada porra mano, o cara mesmo de colher que tomando um tiro de 12 no peito tem que morrer vi como assim porra, mesmo de colher é doce, to falando de espingardinha de sal não porra onde está escondido outon, os dados do satélite que satélite, dejadnos em paz resposta equivocada o cara matou o cara mesmo assim tentei salvar o cara, mas acho que o cara ia atirar contra mim mesmo afinal das contas não ia fazer diferença nenhuma maluca, esse cenário aqui a gente batia contra esse cenário aqui mano, pro ver esse cenário vai lembrar na hora eu só lembro se era o super flutter 2, se que a parte de cima a parte de cima tinha um segundo andar aqui no meio tinha um quadradão acho que era até esse troço ali a gente ficava trocando tiro de lança granada ele ficava bolado comandante silvers, aqui é o teniente soldado, informe brau caraca, estou matando geral aí mano aqui comigo não, filho vocês estão pensando que são espertas porra, matei os dois, ah, livrei dois, filho tá vendo lá acabei salvando duas vidas vocês estão tentando alguma coisa contra mim, isso aí, ó nos salvou a vida, graças olha, preciso que me ajudem, busco os dados que os vossos roubaron de um satélite que se ha estrellado acho que Floyd disse que os havia escondido na cabeça de um círculo sabia que teriam problemas por favor, levá-los de aqui é, meu irmão e eu temos atrapado a um de vossos agentes os meando por o campamento é, pelo que eu entendi, os dados satélites estão escondidos na cabeça de algum bicho ali o cara escondeu que sabia trazer problemas o cara escondeu que sabia trazer problemas onde é que eu tenho que ir agora, hein os dados dos satélites não estão em este armazão acho que estão em alguma parte do Complejo Sur o Teniente Quinn está agora mesmo no Complejo Sur reúnanse com ele e busquem esses dados me quedarei aqui vigilando a zona envíenme a Kennedy e a Fanny como reforço sim, senhor Logan, responde, aqui o Pan te recebo he encontrado a Silvers, que hago? coge o dispositivo de seguimento que te dado e busque a maneira de colocá-lo a Silvers isso sim, tem que ser sigilosa não o alertes eu posso atá-lo sem problema ai maluco, eu não posso matar o cara aqui nossa, velho coxa vida eu sei que eu tinha colocado a silenciatura aberto a Silicidora pode é um 16 a gente esta enrola você trocará os dados? não. esperá-la não, senhor Eu não entendi. O cara era inimigo. Eu não posso matar o inimigo? Ah, mas o que é isso, velho? Pocaria, meu irmão. Qualquer barulhinho, o cara fala. Qualquer coisinha que ele fala, dá alerta, velho. Qualquer barulhinho, você já encontrou os dados? Não, ainda não, senhor. Estou interrompendo a um dos lugar-tenientes de Outtown. Informarei em seguida, corta. O que? Não, ainda não. Estou interrompendo a um dos lugar-tenientes de Outtown. Informarei em seguida, corta. O coronel Silvers. Aqui é o seguinte. Temos a um agente insubordinado do ATM na zona. É hostil. Repito, hostil. Aqui é o agente Queen, senhor. Hemos visto a Debbie e Dusty Weaver. Se dirigem ao bunker. Rodem, esse bunker, estaré aí em seguida. Estou colocado em escuta no cara. Lipan, responde. Silvers tem o dispositivo postado. Buen trabalho. Eu recebo uma forte senhora. Agora saia de aí a toda velocidade, enquanto puder. Toda a minha vida não terminou. De acordo, corto. Tchau. 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 Eu vou espalhar uma bosta, faria pra vocês. Agora é pra cá. E aí, os caras são inimigos, inimigos... Antes de que te mire a etapa dos sexos. É, podemos sair por o extremo norte? Por aí me dá bastante mal espinas. Mas no extremo sul nos espera uma emboscada. O que fazemos? Quedarnos aqui e esperar a que alguém nos ajude. Porra, não tô entendendo isso aí, velho. Se tu mata os caras da missão falida. Se tu... Porra, meu irmão. Aqui, o carro não está chegando. Um tempo. Bem, podemos sair por o extremo norte? Por aí me dá bastante mal espina. Mas no extremo sul nos espera uma emboscada. O que fazemos? Perdemos aqui e... Alto aí. Arredito no seu couro. Se quiser seguir... ...como que... Não entendi nada agora, mano, não estou entendendo aquilo ali, cara, seriedade. Não entendi nada, não estou entendendo, estou tentando entender aquilo ali, cara, seriedade. Mano, vou passar ali, filho, acho que não precisa matar ele não, só passar. Mas, pô, passar ali sim. Ah, caramba, olha a dificuldade do bagulho aqui. Pô, acho que eu sou de tudo retardado, me mataram dez vezes, se fosse gato, a gente tinha perdido todas minhas vidas. Tu, queda até detrás de nós e apoia-nos, estás listo, George? Deixa eu trocar agora, mano. Deixa eu trocar agora com isso aí. Le han dado, agora vou eu, cubre-me! Ah, tá mó guerra aqui, velho. Meu irmão! Chapa esquentou aqui, filho. Ah, vai ficar me seguindo esse cara aí, mano? Tá atirando. Ah, brotou mais um lá, ó. Deixa ele, mano. Não tem nem aí com a... A guerrinha dele, quero passar de faras. Ah, a cabeça do viado ali, ó. Achei. Vou sair, vou sair, cubre-me a conta de 3, 2, 1. Vuelve. Quem é o que 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 é? Eu sou da ATF, vim para ajudar-vos. ATF. Octon está morto e sua família está em perigão. Tenho que chegar até eles. Você chega um pouco tarde, eles retém-los em esse edificio e não se pode avançar devido aos francotiradores. Eu posso ocupar-me deles. Então estamos contigo, há dois no texado e outro no balcão. Ah, o cara está falando que tem um francotiradores ali, ó. Ah, ele não... Ele ainda está ali ainda. Ele está abaixado, safado. Vai, levanta de novo aí, otário. Expôs a posição já. Malandro pra caramba, velho. Ok, vamos lá. Oh caralho, oh caralho Toma Caracoles Mano Apareceu mais um ali, que isso Mais um Mais um em cima Quanto Quanto O que é isso? Onde está a família de Octon? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo Vou ali e já volto Tchau Tchau